E aí galerinha, Bob Guerreiro aí vai dar uma dica especial pra você aí que tem uma máquina dessa aí que tá achando que o carro tá bebedou, né, e reclamando aí do valor abusivo da gasolina que já tá o preço, né graças ao novo presidente Jair Bolsonaro vou dar uma dica pra você, sou mecânico, vou dar uma dica como você vai fazer pra você seu carro ficar econômico, isso galera, bastante econômico e você ainda vai ficar bom pra sua saúde é, olha só que legal, olha só que ideia maravilhosa que você vai ter que fazer pra seu veículo ficar econômico você pega seu veículo, né, vocês podem ver aqui o veículo você pega seu veículo e coloca na garagem, compra uma capa e cobre ele aí você vai fazer isso aqui galera, ó, ó, ó pra vocês aí que votaram no Bolsonaro, ó, ó só pegar a magrela, ó, show de bola e deixa o carro na garagem quap, quap, onde é que tá? tá bom, 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 tá bom